Olá, meus amigos. Eu hoje tenho uma história pra contar pra você que eu gostaria de te convidar a baixar a guarda pra escutar essa história. Quando eu digo baixar a guarda, eu queria te pedir pra você tirar, pra você soltar por um momento todos os livros que você considera escrituras sagradas. E que você abra o teu coração pra escutar essa história. Porque essa pessoa poderia ser um ente querido teu, poderia ser um filho, um irmão, uma irmã, uma filha, poderia ser você. Presta atenção nos detalhes, é muito, muito importante isso aqui. Ele fala o seguinte. Conheci a igreja quando tinha exatos 12 anos de idade, em 1997. Nesse mesmo ano, tive o primeiro indício de que era gay. 12 anos. Adolescência começando. Primeiras sensações de atração física. Foi quando percebi que me interessava por meninos. E justo nessa fase super importante, me batizei na igreja. Duas sisters super simpáticas abordaram o meu irmão mais velho e iniciamos as palestras. Na ocasião, minha mãe havia se separado do meu pai por adultério e vivemos em seis filhos, graças à garra dela em levar adiante nossa família sozinha. Éramos muito pobres. Quando conheci a igreja, eu me maravilhei. Vi famílias estruturadas, sorrisos para todos os lados, estrutura, hierarquia, tudo perfeito. Era o reino de Deus na terra. Isso me fez confiar que ali eu poderia entender o que se passava na minha cabeça. Lembra que ele tinha 12 anos de idade aqui, tá? Entender o porquê que eu estava tendo aquelas sensações aos meus 12 anos por meninos. Falei com o presidente dos rapazes que me orientou a falar com o bispo. Fui com a certeza de que ele ia me ajudar. Na entrevista, expliquei ao bispo que eu estava tendo umas sensações estranhas, que eu olhava os meninos e sentia vontade de estar perto deles. E que quando via um casal de namorados, eu sentia vontade de ser a menina do casal. Eu era uma criança. Iniciando a puberdade, tentando entender como bispo, por que eu me sentia daquela forma em relação aos meninos. Foi nesse momento que o rumo da minha sanidade mental e até mesmo o rumo de vida mudaram completamente, baseado nas decisões que eu tomaria dali em diante. Ele me disse que esses sentimentos não vinham de Deus. que Satanás estava tentando me desorientar, porque eu tinha uma família muito grande, que ainda não era batizada e que dependia do meu exemplo para serem convertidas. E por isso Satanás me colocou essa atração pelos meninos, para eu me perder. E me deu o livro, O Milagre do Perdão. Eu não sei você, mas eu fico imaginando aquela criança de 12 anos conversando com um homem em que ele confia. Ele deu o livro, O Milagre do Perdão, para essa criança de 12 anos de idade ler. Estava eu, aos 12 anos, iniciando o processo de descoberta da minha sexualidade, personalidade, sendo responsável pela condenação da minha família, caso eu seguisse meus instintos. Li o livro, li o livro e identifiquei lá o que eu sentia, atração por pessoas do mesmo sexo. Eu me senti horrorizado. Me senti o pior ser humano do mundo, indigno, imundo. A partir dali, eu não saía mais da igreja. Aos 13 anos, já tinha lido o livro de Mórmon uma, duas vezes. Lido os livros de Doutrinas do Evangelho, Jesus o Cristo. Comecei o seminário, estudei os manuais do seminário, ia nas caravanas ao Templo de São Paulo na época e ficava no jardim orando. Enfim, seguia sozinho todas as regras para ver se Deus, pelo meu mérito, tirava aquele sentimento de mim. Vivia assim, ano após ano, sofrendo, me sentindo indigno, não entendendo por que Deus não me mudava. E acabou que minha família não se batizou e eu me culpava. Achava que a minha atração pelo mesmo sexo era o que fazia com que minha mãe não se batizasse. Tive medo, angústia, tristeza, culpa, repulsa por mim mesmo, durante anos. Todos os anos da minha adolescência. Concluí meus estudos e chegou a época da missão. A igreja não permitiu que eu servisse. O bispo me explicou que era porque eu poderia ser tentado se vivesse com outro rapaz na missão. Me frustrei porque meu sonho era servir missão. Eu amava esse evangelho e me apegava a ele como a única coisa importante da minha vida, porque o resto não prestava. Então, fui me sentindo cada vez pior e isso afetou meus estudos. Eu sonhava em ser historiador. Passei na Universidade Federal, mas não fui porque achei que não valia a pena, que eu não valia a pena. pensava de que adianta fazer essas coisas se vou morrer e não vou ser exaltado? Minha vida estagnou. Ao mesmo tempo, vi as meninas, amigas minhas da ALA, crescendo e namorando, se casando. E eu os vendo felizes e chorava na minha casa porque eu queria ter o mesmo que elas. Sonhava com os rapazes da ALA me cortejando e querendo namorar e casar comigo. E sofria porque não entendi o porquê. Achava que eu não merecia nada. Não concluí meus estudos. Não procurei melhorar. Aos vinte e poucos anos, arrumei um subemprego e fui morar sozinho em uma kitnet alugada. Sozinho, né? Tem que ser sozinho, né? Homossexual não tem o direito de ter alguém, né? E não fiz mais nada da minha vida. Indigno, na lama, desimportante, sujo e indigno. Veja que ele repete duas vezes a palavra indigno aqui. Nunca questionei a igreja. Sempre achei realmente que eu era uma aberração influenciada por Satanás. Então decidi me afastar porque sabia que eu não seria nunca perfeito como eles. Não saí da igreja por causa de doutrina. Saí amando o evangelho e a igreja. Me lembro que me colocava na posição do cachorro que se alimenta das migalhas que caem da mesa dos donos. E continuei a vida fora da igreja, me sentindo inferior, não sendo digno do evangelho. Acreditando na igreja. Até que conheci o teu canal e descobri que a igreja não é verdadeira. Não, ela não é verdadeira. E por isso eu não era uma aberração, um apóstata transgressor da lei de Deus e indigno. Ainda me custa me desligar da igreja emocionalmente. Sinto falta. Já pensei em resignar, mas não tenho coragem. E ainda meu testemunho oscila entre acreditar e não acreditar. Eu me perdi, sabe? Porque esse assunto mexe tanto comigo. Mas decidi viver minha sexualidade. E hoje estou casado com um homem e estou construindo minha família feliz. Através de você estou conseguindo tirar a ideia de que a igreja é verdadeira. Estou tentando lidar com o fato de que minha vida inteira eu me anulei por causa de nada. Mas é libertador. Um beijo. Beijo pra você, meu querido. Obrigada pela tua coragem em mandar tua história pra nós. Você não imagina a alegria que me dá em saber que eu te ajudei a sair daquele inferno que a igreja causou na tua vida. Absolutamente sem necessidade. Você foi vítima de um abuso mental aqui absurdamente desproporcional ao que você merecia. Doze anos de idade. Sentindo atração por meninos. Você vai e pede conselho pra um homem que é conhecido como o pai da ala. O bispo. O homem que você já respeitava. Que você já admirava. Ele causa em você um dano com o qual você teve que lidar por anos da tua vida. E como você disse, ele mudou o rumo da tua vida. Ele mudou o rumo das tuas decisões. Ele vai e fala pra você que o que você sente vem de satanás. E esses sentimentos existem porque a tua família é grande. E não se batizou ainda. Então, satanás tá tentando te pegar. Por isso ele colocou esses sentimentos em você. Porque você deveria ser o exemplo que faria a tua família se batizar. Ele te dá um livro que, graças a Deus, essa porcaria de seita parou de imprimir. Chamado O Milagre do Perdão. Espeço a W Kimball. E você tem doze anos de idade. Você não tem teu pai em casa. Tua mãe trabalha pra sustentar seis filhos. Ela não tem tempo de sentar e descobrir o que tá acontecendo com você. E você lê aquele livro que acaba de te condenar e endossa as palavras daquele bispo. Que se tivesse qualquer inspiração divina, jamais teria te falado as besteiras que ele te falou. Jamais teria mandado você tocar naquele livro. Eu não tô irritada contigo, querido. Eu espero que você entenda. Eu tô irritada com a igreja. Esse aqui é um dos maiores motivos pelos quais eu tô lutando contra ela há um pouco mais de dois anos. E vou seguir. Porque a minha consciência não me deixa dormir. Sabendo que pessoas como você passam pelo que... Que pessoas passam por experiências semelhantes às que você passou. Eu volto já na sequência. E aí E aí